Oi meninas, olha eu vou começar esse vídeo mostrando que estão arrumando a rua da minha casa, ó Gente, tá ficando maravilhoso Porque vai indo que vai ficando buraco, sabe? Pra passar o carro tem que ficar desviando Então olha, tudo certo O tempo tá assim, ó Maravilhoso Devido ao corpinho aqui, às vezes é difícil comprar roupa que fica bem, sabe? Mas eu vou lá, onde minha irmã trabalhava, eles têm roupa E na loja eu vi sapatinho pra Maria Se você ver alguma que agrada meus olhos lá na loja, os sapatos trago pra mim também, né? A gente merece, né gente? Eu como coisa pros filhos, pro marido E a gente esquece da gente, né? A gente se olha no espelho e fala, nossa, como a gente tá esquecida, né? Só lembra do marido, da casa, da filha E é isso Gente, lembrando Que eu tô com parceria Aqui no canal, com bastante parceria E o link das parcerias Tá tudo aqui embaixo pra vocês Ir lá depois desse vídeo, tá? E se inscreve no canal, amiga E gente, vocês viram? O YouTube liberou pra minha comunidade Pra interagir com vocês aqui também, sabe? E tô muito feliz Eu quero agora saber como que faz Story aqui no YouTube Também tem como Eu acho que pra mim não vai liberar tão cedo, eu acho Tem que ter um tanto de inscritos, eu acho Mas a comunidade é o que eu mais queria na vida E eu vejo que vocês estão curtindo, né? Não é muito curtida, mas pra mim já tá bom Mas é isso, gente Tô indo lá na minha mãe Já que eu volto agora, falei demais, né? Gente, vim aqui por crédito aqui na Lown House Olha o gatinho na cadeira Na Maria Maria tá ali Gente, vamos virar aqui Eu tava vindo aqui E eu achei dois reais aqui no chão, ó Ali Muito pesado E achei dois reais no chão, gente Coloquei crédito, comprei a coca Pra levar na minha mãe E tô indo lá agora Lavar uma coca Meu sobrinho ama coca Nossa, mas claro, gente É... Claro, tudo dentro das regras, né? Sei que tem gente que vai falar Ah, mas coca faz mal pra criança Nossa, é um perigo, não sei o que Mas minha irmã, gente Vocês não sabem Vocês tem noção do cuidado Que ela tem com o meu sobrinho Ela é uma mãe Nossa, uma mãe Mil Mil, sabe? Ela tem um cuidado gigante Igual eu com a Maria Então Ela não dá nada de agirado Todas as coisas no mundo Eu acho que tem que ser Balanceado, gente Nem de mais, nem de menos Sabe? Apenas Saiba levar na balança Sabe? Equilibrado Né? Já tô falando assim, né? Porque pode ter gente que falar aí E é isso, gente Gente, olha o helicóptero Ó Uh 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 Que legal Mas eu acho que ele deve ter vindo buscar alguém Tá passando muito mal, certo? Aí leva pra outra cidade, gente Eu também Meninas lindas Depois daquela hora que vocês viram o helicóptero Eu e minha mãe almoçar Já vim na minha mãe Já almocei, gente Aquela hora era onze e pouco, acho Quase meio dia E agora já é três e pouco da tarde Rafa, mas por que você não gravou? Gente, assim Fui na loja Tava um calorzão Falei Ai meu Deus Ficar parando Pegando câmera Deus me livre Aí fui lá Vou gravar lá em casa Aí fui na loja, né Vou mostrar as coisas que eu trouxe ali E vou falar um recado pra você Ai mulher que me assiste Do outro lado dessa tela de computador Ou tela de celular Qualquer tela que você tá me assistindo Nesse momento Para nesse momento Tudo que você estiver fazendo Me escuta Olha Eu sei Eu já ouvi muito disso Ah, mas eu não sinto nada Ah, mas eu já fiz Tenho cinco anos Tenho dez anos Ah, mas pra que fazer isso, gente? Eu tô falando do tubo rosa Do preventivo Vai e faça Não interessa se você não tá sentindo nada Ah, mas na minha família Não tem ninguém com isso Gente, vai Cada um é cada um Vai lá e faz Eu sou uma digital influencer Eu influenço vocês, gente As coisas boas Então Eu tô influenciando vocês E lá no posto Vai, gente Eu sei Vai lá A gente tem vergonha Mas não precisa ter vergonha Sabe? Vai lá, faça o preventivo, tá? Vai por mim, sabe? Eu vou fazer ainda Vou Aqui na minha cidade De outubro O mês inteiro Você vai qualquer hora Entendeu? Até nove horas da noite Você pode ir aqui Então eu vou fazer Gente Eu vi a Simone Guedes Beijo, amiga Falando no canal dela Sobre isso E todos nós Que somos youtuber Somos Influenciadoras Influenciamos As pessoas que estão aí Do outro lado Então Vem aqui Influenciar vocês Aí do outro lado Fazer o preventivo Olha o tempo, gente Eu acho que vai chover De sério Que Londrina Tá um vendaval Chuva, chuva Então Londrina, gente Fica perto da minha cidade Muito perto mesmo Olha, gente Essas aqui foram Que eu trouxe pra Maria Lembra que eu falei 24, 25, 26? Tem formato de sapato Vai do formato, ó Esse é o 24 E olha, gente Que coisa mais rica da vida Mas é bem caro Nessa loja, gente É bem caro mesmo Só esse aqui Eu acho que deve ser Não tem preço aqui não Mas deve ser uns 80 ou mais E é da molequinha É bom Essa marca E olha esse aqui Lá eu experimentei No pé dela Mas só que eu gosto, gente De trazer em casa, sabe? Com calma Porque lá, tipo assim É vendedora Deixa a gente à vontade, sabe? Muito bom Mas é bom ver em casa também Olha só, gente Que lindo 24 aqui, né? E deu certinho Pra dela Pra ela no aniversário Da minha prima, sabe? E olha esses aqui, gente Olha esse aqui Vocês vão babar Olha, olha, olha Pera aí, gente É muito lindo Só porque, olha Não quer abrir? Sabe por quê? Porque é muito lindo Pera lá Tá embrulhado aqui Olha que coisa mais linda Ó Coisa linda, gente Ele é todo brilhosinho E 24 também Então agora eu vou ver Qual que eu vou ficar Lá eu já experimentei nela Tudo, mas Vamos ver Aí pode ser que tenha alguém Como sempre Fala do outro lado da tela Mas Rafa Já comprou muita coisa Rafa A Maria ganha muita coisa, gente A Maria Ultimamente Ela tem ganhado da Da Fernanda Beijo, Fernanda Aquele sapatinho de unicórnio Mas não deu nem por um mês O sapato ficou Pequenininho no pé dela, sabe? Daí eu já doei também E tem Ela sapato de verão Assim Ela não tem mais, gente Quase Então eu compro, gente Porque a Maria Realmente está precisando Eu não vou na loja ali Gastar à toa E nem deixar a conta lá Sabe? Ah, não está precisando Minha avó lá Mesmo assim eu vou Não sou assim, gente Então A Maria merece Esse sapato Ela está precisando Então por isso que eu comprei Bom Agora vamos Para Minhas compras Olha Eu, gente Como sou uma pessoa Pequena Magra E tem Tinha lá na sessão infantil Esse vestido Falei Eu vou pegar Infantil mesmo Tipo assim Não é infantil É de flor Mas Eu acho que É uma estampa boa Para a gente Que a gente Que já é mãe Sabe? Essas coisas Não de caso Não sou tão vovozinha Assim, né, gente? Olha Esse aqui é infantil Olha só Tomara que ele fique curto Eu não gosto muito curto, gente Olha Esse aqui, ó Que coisa mais fofa Mas esse aqui Tem que ver Que não fica transparente, né? Olha esse aqui Aí tem este Olha É o mais lindo que o outro Esse aqui é uma saia Eu acho que é uma saia Uma saia aí Que linda Aí Esse aqui, gente É outra saia linda Que eu peguei lá Eu gosto de saia assim Oi Olha, gente Que linda Ó Quer, amor? Olha esse aqui, gente É um vestido perfeito Lindo Maravilhoso É um vestido preto Que vou arrasar Como diz a Maria Que ia arrasar, né? Eu vou experimentar no corpo Pra vocês verem cada peça Tá bom? Gente Olha só Como esse vestido ficou no meio Ficou bonito Mas ficou curto, ó Tá vendo? Ficou curto E ele ficou assim Com esse abertão Aqui no meio Olha o que Ele tem É Tipo um negócio Não sei falar o nome Ó Ele ficou assim no meio, sabe? Enfim, ó Tá vendo? Ele ficou bonito Mas aqui eu não gostei Do jeito que ele ficou Ui Nossa Aqui no meio, ó Mas ele ficou muito curtinho Pra vocês verem, ó Ele ficou muito curtinho Agora vou experimentar outras coisas Gente, olha como esse ficou Ele ficou bonito Mas ele ficou Ele ficou muito largo Tem que usar com cinto E ficou muito curto também Ai, gente Ficou muito curto Olha Vocês podem falar Rafa, mas não ficou curto não Ai, gente Quando eu não me sinto bem, ó E ele é transparente Ó Ele ficou bonito, ó Tá vendo? Ó O problema é Eu acho que ele ficou curto Ó a curtura que ele ficou Dá pra vocês verem aí no vídeo? Ó O que vocês acham? Não sei Se eu ficar assim Eu não sei que é curto Ah, mas não sei, gente Eu vou lá ver o resto Gente A pessoa acha que é muito criança Acha que é muito pequenininha Olha esse aqui Esse vestido ficou uma verdadeira batinha Pra mim E eu achando que ia ficar grande Olha aqui Ele ficou muito curto, gente Não dá nem pra mostrar direito Ele ficou muito curto Ele é lindo Esse aqui infantil, ó Tá vendo? Mas ficou curto demais Eu achei que, nossa Ele ia ficar certinho em mim Eu me acho Gente Eu me vejo muito pequena, sabe? Quando eu vou experimentar roupa A roupa fica Tipo assim Pequenina Tipo Igual esse vestido Esse é um vestido infantil Tô mãe de 16 Então eu falei Nossa, vai ficar grande E fica bom em mim Ficou curtíssimo, gente Olha onde ficou Curtíssimo Vou experimentar a saia agora Gente Aí tem essa saia, ó Ela ficou um pouquinho Só larga aqui, ó Gente Eu nem estri Olha aqui Da gravidez Que eu tive da Maria Ó, gente Essa saia Ela é larguinha Tá vendo? Ixi Tá chovendo, gente Pera lá Eu me recordo Senhor Jesus Olha Tomara Deus Só seja um tempinho Bobo, sabe? Deus guarda nós, né, gente? Tenho medo Desse temporal Morro de medo, gente Desse tempo assim, ó Começo de mansinho Você sabe, né? Ó, poeira Tá chovendo Ficando bem fraquinho Já fecha tudo, gente Tenho medo Agora tem mais uma saia Pra experimentar Pera aí Gente Já fora tá um vento Gente Tenho medo de vento Por favor Misericórdia, Senhor Olha essa saia, gente Eu gostei muito dela Eu acho que vou ficar com ela Mas eu tive que Eu tenho que achar Uma brusinha Bonita pra ela, né? Vou murchar minha barriga Tô brincando, gente Tem que ser realidade Vai, ó Essa saia, gente Olha isso Essas são as minhas Sei lá As minhas pessoas Que é pra vir Vai Ficou bonito? Ficou, né, gente? Ficou bom Ficou? Ficou um tamanho bom Que ele ficou curto Eu não gosto de coisa curta, não, gente Se eu olha Eu não sinto bem, não, ó Ficou certinho Do jeito que eu gosto, ó Ó Ficou aqui Olha o vento, gente Tá lá fora Senhor Jesus Guarda-nóis As pessoas que estão na rua, ó Tá vendo? Deus protege nós Gente, olha a chuva que tá caindo Lembra aquela hora que eu mostrei pra vocês? Olha aí Olha a chuva Lavei a louça da vitamina Hoje fiz vitamina de mamão Banana, açúcar e leite de vaca, ó, gente Falo leite de vaca Porque tem vários tipos de leite, né? E a Maria tá aqui só nos looks dela, gente Experimentando Eu tô em dúvida Eu pergunto Maria, qual que você quer? Ela fala um Eu passo pra mim Maria, qual que você quer? Ela fala outro Gente, eu vou deixar vocês aqui Então, gente É isso Eu já marquei É... Alergista pra Maria Daí vou levar Se Deus quiser a terça, né? Ver como que vai ser Pra ver que alergia Do que que ela tem Entendeu? Fazer, né? E quem me indicou Esse médico Foi a Simone Guedes É uma que já veio Parceria aqui comigo No canal Ela também tem canal aqui E... Gente, ela tem gêmeos Coisa mais linda do mundo Lindo, lindo, lindo Os gêmeos dela Tem a mesma idade que a Maria Mas aí, a Simone indicou Aí, gente Fava procurando E peguei um monte Num telefone, sabe? Ninguém me atendia Ela atendia, atendia Mal atendia, sabe? Falei, ah, eu vou no que A Simone me indicou Ela já falou que ele é bom Ela já tem experiência Com ele já, né? Então eu vou levar a Maria lá Pra fazer exame de alergia Vai ver se é alergia A urso Essas coisas, gente Mas é isso Beijo no coração Tem várias parcerias Aqui no canal E espero que vocês vão lá Conhecer o canal delas São canais maravilhosos Gente, olha aqui Olha Gente, dá medo Porque tá relampiando Eu vou desligar a câmera, gente Então, olha aqui Olha Olha